Vamos abordar hoje um assunto chamado fraturas em geral. Não é a nossa intenção aqui em mostrar, ensinar a vocês como se trata uma fratura de uma maneira geral, né? E sim abordar inicialmente um acidente de trânsito, o que vocês devem fazer no acidente de trânsito se por acaso existir um momento do socorro. A primeira coisa que a gente tem que fazer é avaliar o cenário do local. Isolar o ambiente, colocar cônico, sinalização. Não adianta um acidente de motocicleta sair do teu carro, olhar a pessoa sem a sinalização que pode gerar outros acidentes, como muitas das vezes acontece. Então a primeira coisa, avaliar o cenário, avaliar o local. Para identificarmos qual é o risco do ambiente em que nós estamos. Muito bem, vamos agora chegar na pessoa, no atropelar. Abordar da mesma maneira, abordar em geral. Nós vamos olhar quais são os maiores riscos. E nós temos que ter muita calma, controlar muitas vezes o público que está à sua volta, que cada um fala uma coisa diferente. Então abordamos o ambiente, vamos abordar o acidentado, olhar as vias aéreas. Acalmar essa pessoa, ver se ela está lúcida ou se por acaso ela não está lúcida. Se a pessoa estiver em situação de desespero, acalma, mostrando que está tudo sob controle. Depois disso, é que nós vamos avaliar a fratura. Existem basicamente dois tipos de fratura dentro da ortopedia. São as fraturas abertas, são as fraturas expostas e as fraturas fechadas. A exposta ou aberta é quando nós temos uma ferida que nós estamos vendo o osso. E a fratura fechada são as fraturas em que nós temos a fratura sem a continuidade de pé. Essa definição é muito importante, porque nas fraturas abertas ou fraturas expostas, muitas das vezes nós podemos ter lesões arteriais ou venosas associadas. E na hora que a gente vê uma lesão venosa, saindo muito sangue, nós temos que controlar essa hemorragia. Como é que nós controlamos? Bandagem nessa artéria, imediatamente acima da fratura, nós vamos conseguir controlar isso. Se por acaso for venoso, é uma bandagem abaixo do bloco de fratura. Então, arterial é acima e venoso é mais. Como é que eu sei que é arterial ou que é venoso? Nos arteriais, a quantidade de sangue é um sangue muito vermelho, é um sangue pulsático. Na veia, é um sangue que derrama pela superfície. Então, a lesão vascular ou venosa está preponderante à fratura exposta. Então, controlamos o ambiente, acalmamos a pessoa, olhamos as vias da área superior, se a pessoa está consciente ou não está consciente, abordamos a fratura exposta a uma fratura fechada, vemos se por acaso existe lesão arterial. Feito isso, observe esse cenário de acidente. Naturalmente, devemos chamar o profissional. Muitas das vezes isso não é acessível, principalmente se for no local de interior. Então, quanto mais inacessibilidade nós tivermos, maior a necessidade de uma ação mais preventiva das pessoas que assistiram aquele, que estão assistindo aquele momento. Procurar o médico, procurar uma ambulância, solicitar um bombeiro que eles tenham treinamento mais habilitado. Uma outra coisa, não mobilizar ou tentar assentar o paciente até o momento de você identificar todos os riscos, que ele pode ter uma fratura na coluna. Tenta conversar com ele aonde há dor no pescoço, na coluna no barro, é só na perna, é só na coxa. Porque assim a gente consegue identificar outros tipos de lesões que muitas das vezes estão associadas à coluna lateral. Se por acaso é um motoqueiro com um capacete, não tira o capacete, deixa o capacete com ele, porque às vezes na tentativa de você retirar o capacete dessa pessoa, pode ocasionar outras lesões autopérgicas, como a fratura na coluna cervical. Tá? Muito bem. Então, nós temos que analisar, da fratura esforça, qual é a grande complicação no futuro? É a osteomelite. Então, manter esse osso em ambiente limpo, ou seja, tenta não tocar no osso, não encostar substâncias ou pano nessa estrutura óssea, porque isso aí pode contaminar naquele momento e poderá comprometer o futuro dessa fratura esforça. Então, a calma, ela é muito importante para a tomada de decisão, porque a pessoa está no chão com uma fratura, se por acaso as pessoas que não cercam, ficam desesperadas, querendo colocarem dentro de um carro, elevar a cabeça do paciente, do cliente, tirar o capacete, pode determinar outras fraturas, outras complicações maiores. Então, eu coloquei aqui, é muito importante que o caso da fratura esforça, eu chame imediatamente a ambulância. Cubre o local, uma compressa esterilizada, que muitas vezes não tem. É isso? Muito bem. O princípio de todas as fraturas será de reduzir, imobilizar e recuperar. Qual que é a fratura? Reduzir, que é botar o osso no lugar, imobilizar, que é para manter o osso no lugar, que pode ser com uma calha, de gesso, pode ser uma outra imobilização, já sabe, porque o outro lugar é verde que não tem. Arruma um pedaço de papelão, uma borracha, um pedaço de cano, apenas para alinhar esse mesmo. O objetivo, nesse momento, não é tentar a fratura, e sim imobilizar a fratura até que tenha uma assistência médica adequada. Então, esses são os princípios básicos que eu queria mostrar a vocês, das fraturas em geral. Analise o ambiente, sinalise o ambiente, converse com a pessoa, tranquilize ela, pergunte onde é que está doendo, não retirar o capacete, imobilizar a área para cuidar, identificar se é uma fratura aberta ou se é uma fratura fechada. Então, essas três palavrinhas muito importantes, reduzir, imobilizar e recuperar. Recuperar o futuro, imobilizar o momento. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento tradicional, entre em contato com as nossas bilhões sociais ou dentro do nosso site www.otocener.com.br E vocês vão encontrar uma série de outras informações dentro da nossa clínica. Muito obrigado. E vocês vão receber o nosso site www.otocener.com.br E aí Obrigado.